O serviço social é aquela coisa que envolve lidar com as questões da sociedade, sejam elas quais forem. Está sempre de olho, por exemplo, no pessoal que precisa de uma mãozinha, seja em hospitais, seja em escolas ou até mesmo nas comunidades. A ideia é ajudar a construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada. E aí, está na dúvida se entra nesse mundo do serviço social ou não? Relaxa, que a gente vai te dar aquele empurrãozinho. Nesse vídeo, vamos quebrar tudo sobre essa escolha. Vamos ver se dá match. Vamos trocar uma ideia sobre como é essa vida de assistente social. O que rola no curso. As coisas boas, as nem tão boas assim, os desafios. No final das contas, eu quero te ajudar a decidir se está a fim de embarcar nessa jornada de transformação social. É esse o tema do vídeo de hoje, mas antes, deixa eu me apresentar para quem nunca esteve por aqui antes. Eu sou o Adriano Felipe e aqui o assunto é serviço social. Sempre com o objetivo de compartilhar experiências, de trazer reflexões e contribuições que façam a gente crescer juntos. Então, o que é esse tal de serviço social? Olha, é uma das profissões mais importantes e necessárias da humanidade. Só isso, sem exagero nenhum. Assistentes sociais são aqueles profissionais que estão lá, de coração aberto, para dar suporte para quem está passando por perrengues na vida. Eles não estão lá só para fazer bonito no currículo. Não, é aquele trabalho de base, de bater de frente com os problemas sociais, de ajudar o pessoal a se reerguer. Na prática, estão sempre buscando melhorar a qualidade de vida da comunidade como um todo. Agora, qual é o lance dos assistentes sociais? É meio que ser o ela entre a comunidade e as oportunidades, tipo um matchmaker da solidariedade. Eles têm a missão de lutar pela justiça social, de buscar a equidade, de garantir que ninguém fique para trás. Claro que falando assim, quem me acompanha há mais tempo vai questionar, dizendo Ah, eu sabia, tá vendo? Assistentes sociais ajudam mesmo as pessoas. Olha, é claro que assistentes sociais ajudam as pessoas. Se você é uma ponte que ajuda a população usuária a atravessar até seus direitos, seja com informações, seja com encaminhamentos ou com qualquer outro meio que faça parte das competências e atribuições, claro, isso ajuda. Só que não é ajuda no sentido de favor, é ajuda no sentido de ajudá-la a entender os direitos que ela tem, como acessá-los, como fazer com que esse usuário entenda como um sujeito de direito está imerso nas proteções constitucionais. Ou seja, tudo isso é direito dele, não é favor. Ou seja, não é ajuda, não é favor, é direito, mas eu falo de um prisma que o seu usuário vai te enxergar. É tipo um compromisso de correr atrás da igualdade de direitos e de oportunidades. Então, o assistente social, ele não está ali só para dar a mão, mas para empoderar o pessoal das ferramentas para que todos possam acessar seus direitos. Então, primeira coisa, que habilidades você precisa ter para encarar a missão de ser um assistente social? Primeira, paciência, fundamental. Porque às vezes as coisas não vão rolar tão rápido e você precisa de jogo de cintura. Tem que saber conversar, tem que saber ouvir, entender as coisas. Não é só falar bonito, é conectar de verdade com as pessoas. Se não soubesse colocar no lugar do outro, fica muito difícil você conseguir fazer a diferença. Porque entender e sentir o que o pessoal está passando é fundamental. Agora, se liga nas características que vão te levar para o topo dessa área. Resiliência é aquela coisa de aguentar a pressão, dar a volta por cima quando tudo parece muito complicado. Iniciativa é o pulo do gato. Às vezes você vai ter que criar caminhos, propor soluções. Não dá para ficar só na espera. E claro, não pode faltar o amor pelo que faz. Se você não tem aquele entusiasmo, isso pode virar só mais um trampo para você. Acredite, quando você não faz com amor, o impacto é muito menor. Mas quando faz, o céu é o limite. Vamos falar das vagas? Porque é o que interessa de verdade, né? Quando você quer escolher, você fica pensando se tem vaga para você trabalhar. Olha, é um campo que está aberto para o pessoal. Tem oportunidade aí em hospitais, em escolas, em ONGs, em empresas e até órgãos públicos. Ó, não é só no Brasil. Se pintar aquele espírito aventureiro, dá para você encontrar vagas mundo afora também. A coisa é global. Só que, se está pensando, será que tem demanda para isso? Olha, o mercado está pedindo assistentes sociais, gente. Está pedindo como nunca. A sociedade está cada vez mais ligada nas questões sociais. A demanda está boa. E tem uma tendência forte de crescimento, viu? Com o pessoal se ligando à injustiça social e inclusão, ser assistente social está ficando mais importante do que nunca. Só que lógico, né, gente? O serviço social é muito amplo, você pode trabalhar em muitas áreas. A maior parte delas são com curso público e com processos seletivos. Assim, mas tem vagas. Só que muita gente que termina o curso, ela fica desempregada por algum tempo e diz assim, ah, isso aqui não presta, eu terminei há X anos e não arrumei emprego. Mas é uma profissão que você precisa terminar a faculdade, você precisa buscar especializações, você precisa buscar aquilo que você se identifica e se inserir naquilo. Não é, ah, terminei a faculdade, agora eu vou pegar meu currículo e procurar emprego. Não. Você vai se especializar, você vai aprimorar seu currículo, aprimorar sua experiência para você conseguir uma oportunidade. E muitas vezes vai ter que começar de baixo, não tem jeito. Ah, eu tenho faculdade, eu não vou começar de baixo. Não, é de baixo, gente. Começa de baixo e vai subindo degrau a degrau. E como que é o esquema do curso? Então, em geral, a coisa é bem completa. Você vai ter matérias sobre teoria social, legislação, prática profissional e, claro, um tanto de psicologia, porque a mente da galera é fundamental. A turma é meio que uma família. Vai ter uma troca de experiências, debates acalorados e, quem sabe, até umas amizades ali que duram uma vida. Aí você pode pensar, pô, mas é a carga horária, dá para encarar? Olha, não vou mentir para vocês, tá? Tem que ralar um pouquinho. Mas é aquele ralar com propósito, entendeu? A galera diz que o cansaço vale a pena quando você está lá no estágio, botando em prática tudo que aprendeu. Ah, e falando em estágio, se prepara porque é obrigatório. E lá, é lá que você vai ter aquele gostinho de realidade. Você vai ser, vai ser uma prévia, digamos assim, do que te espera quando você se tornar um assistente social. E aí, a primeira coisa que a gente precisa discutir aqui, gente, são as pressões e dilemas éticos que vêm junto com a profissão. Imagina você estar no meio de situações complicadas, onde cada decisão tem um peso enorme. E aí, o que você vai fazer? É isso que você, enquanto profissional, vai ter que encarar. As pressões vêm de todos os lados. E os dilemas éticos, eles podem tirar seu sono, digamos assim. É tipo um quebra-cabeça, só que muitas vezes não tem peça certa para encaixar. Mas é aí que entra a força do profissional em lidar com essas situações da forma mais justa possível. Outro ponto-chave é o equilíbrio emocional. Não é fácil lidar com histórias pesadas. Vê gente ali, gente em situações muito complicadas, muito vulneráveis. Então manter a cabeça no lugar, ser um apoio forte, mas sem deixar que isso afete demais seu emocional. Porque às vezes vai ser esmagador para você, mas é uma habilidade essencial. É como equilibrar pratos num show de malabares. Tem que ter destreza, tem que manter a calma. E sabe aquela sensação de dever cumprido? Então, ser assistente social é recheado disso. A satisfação pessoal é algo fora do comum. Imagina você ajudar alguém a superar uma coisa muito difícil. Seu apoio que aquela pessoa precisava. Não tem preço. É tipo teu coração quentinho por saber que fez a diferença na vida de alguém. Então assim, gente, cada sorriso, cada agradecimento é como um superpoder que você vai ganhando. E o impacto social? Ser assistente social é ser um agente de transformação. Olha isso, gente. É ser parte da mudança positiva que o mundo precisa. Então você está lá no front, contribuindo para uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais equilibrada. Cada ação, cada projeto tem o potencial de criar ondas de mudança. É uma jornada onde você não só vê as transformações, mas é parte ativa delas. É meio que ser um herói sem capa, mas com um impacto real na vida das pessoas. Agora, falando de grana, vamos ser realistas? A média salarial para assistentes sociais aqui no Brasil não é das mais altas do mundo. Longe disso. Mas calma, porque tem um grande mais. Essa profissão vai muito além do dinheiro, gente. Ela é sobre fazer a diferença na vida das pessoas. Então a média salarial vai depender de vários fatores, como experiência, localização, setor de atuação. Mas se você está nesse caminho pelo propósito e pela paixão, a grana acaba se tornando ali uma parte do pacote, não o pacote inteiro. A grana vai variar bastante, dependendo ali de onde você está atuando. Em regiões mais desenvolvidas, geralmente os salários são melhores, mas também tem um custo de vida mais alto. Já em áreas ali menos desenvolvidas, a realidade é outra. E tem mais. Mas se você está pensando em seguir um nicho específico, como saúde, educação, ONGs, os salários vão variar. Porque cada setor tem suas particularidades. Então se você está naquela indecisão, minha dica é pesquisa, pesquise, pesquisa mais um pouco. Mergulha fundo nesse universo. Lê, assista vídeos, fala com quem já está na área. Porque quanto mais informações, mais preparado você fica para tomar sua decisão. Serviço Social é uma área rica, gente, cheia de nuances. Quanto mais você souber, mais confiança você vai ter na escolha que você está prestes a fazer. Então bora pesquisar, meu povo. E se você já é um assistente social ou está pensando em seguir essa carreira, compartilhe suas experiências nos comentários. Como foi a sua jornada? Quais conselhos você teria para quem está começando agora, por exemplo? A comunidade aqui é para se apoiar. Então bora compartilhar nossas histórias? Se você está de olho, só de olho ali, lê os comentários, porque tem muita sabedoria sendo compartilhada por aí. Cada experiência é única e a diversidade de histórias pode te dar aquele empurrãozinho final na decisão. E eu espero de verdade, eu e o Adriano, que essas informações tenham jogado uma luz sobre a sua decisão. Que tenha sido úteis para quem está pensando em embarcar nessa jornada. Se você curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal. E se ainda não fez, compartilhe com aquela pessoa que está naquela dúvida sobre o futuro profissional. E claro, se tiver mais perguntas, sugestões ou histórias para compartilhar, aqui embaixo, comentários. Valeu pessoal, foi bom demais trocar essas ideias com vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus